Fala aí galera do Noob Rider Brasil, chegou a hora Tão esperada a hora da gente ver como é que a nossa motoca ficou aqui andando né Que parada Daqui a pouco a gente vai pagar a IPTU dessa moto aqui galera Misericordioso A moto fica mais parada aqui andando, mas o Noob Rider tá Tá ralando galera Pra poder pagar esse escape aqui, o Noob Rider tá fazendo hora extra rapaz Tá trabalhando dobrado E é isso aí, vamos ver como é que ficou a nossa motoca aqui Com o nosso escape aqui, a Krapovich Ela ficou com um ronquinho bem suave galera Agora essa Essa embolada de marcha aqui de Na hora que tira a mão do acelerador é bonita demais Não sei se vai dar pra ouvir aí no microfone Essa emboladinha de De escape aqui é bonita demais Bacana E é o seguinte galera, enquanto a gente não chega aqui na portaria aqui Pra gente poder dar uma esticadinha Vamos trocar uma ideia aqui do que que tá Tá tendo aí de novidade aí pro nosso canal Não sei se vocês estão reparando Eu tô com uma câmera menos aqui na motoca A câmera que ficava aqui no retrovisor foi embora Eu vendi essa câmera Que era uma Hero 4 E tô trazendo aí uma Hero 9 Pra fazer par aqui com a nossa Hero 10 Que tá aqui no capacete Não tinha o que reclamar da Hero 4 Termo de imagem, era uma imagem meio bacana O que me deixava meio Insatisfeito era a questão da estabilidade de imagem Enquanto eu usava ela no capacete Não era problema Mas usando ela aqui no No retrovisor Eu tava Prejudicando muito a qualidade da imagem aqui Tinha que fazer estabilização e software Então A não ser no LX aparecer um camarada aqui Menos de uma semana Vendi E já pedi a nossa Hero 9 Aí no Hero 9 Bonito demais Pedi a nossa Hero 9 Aí Deve levar um tempinho pra chegar Então a gente vai ter que ficar com a single camera aqui mesmo Uma câmera só Por enquanto Além disso Nossos retrovisores Stealth aí Tá tão presos na alfândega Ó Ainda tão presos na alfândega Não teve notícia Tão aguardando chegar Nosso redutor de rabeta aí Tá vindo lá do Reino Unido Ainda tá Aguardando chegar no Brasil E Um acessório original Que eu achei dessa moto aqui Cara lá fora Mas eu não vi ninguém Colocando aqui no Brasil Inclusive a galera que trabalha na Honda Também não sabe me dizer Existe um Quick Shifter original Dessa moto aqui Disponível lá fora Genuíno E essa moto a princípio Lá fora Ela tem um conector Que fica aqui Debaixo do tanque Um conector Sem utilização Ele tem uma tampinha nele Que é a preparação aí Pra colocar o Quick Shift É um sensor de mudança De marcha Eu tô achando que eu vou ter que tirar Esse tanque fora aqui Pelo menos levantar ele Pra saber se essa nossa moto aqui Do Brasil Versão Tupiniquim Tem esse conector Caso ela tenha A chance desse Quick Shifter original Funcionar é grande Vantagens desse Quick Shift É que acima de 1500 RPM Ele já tá funcionando Não precisa colocar aquela caixa adicional Que é mais um ponto de falha aí Pra moto né Quanto mais eletrônica Você coloca na moto aqui Maior o número de De coisa pra dar problema Então A ideia é usar o Quick Shifter original Rapaz tá movimentado isso aqui hoje Esse horário aqui é brabo Então a ideia é colocar o Quick Shifter original Mas é um investimento também Meio salgado Tá na faixa aí de 230 dólares Vou pegar a direita ali Pra poder dar uma esticadinha Vou fechar o capacete aqui Vamos ver Meu amigo Bichinho berra bonito galera Tem que tomar cuidado com o radar ali E olha que tá sem Olha que tá com o DB Killer Tá com o botão ali Tá com o botão ali E olha que 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 tá com o botão ali O Nube ficou até meio sem palavras, galera. Buraco. Não sei se vai pegar aí no microfone dentro do capacete, galera, mas ao vivo é um som não muito estridente, não muito alto. Só que os estouros do escape não dá pra ouvir tanto, talvez por conta do DB Killer. Eu vou ter que tirar esse DB Killer aqui pra poder ter a experiência aí completa desse escapamento, galera, mas... É galho fraco. Como eu falei, eu só preciso da ferramenta, uma espécie de serra-copo de aço, praço, né? Que vai em volta do... Do parafuso. Pra poder tirar ele aqui sem danificar o escape. Aproveitar e passar no mercado pra comprar café, galera. Acabou o café do Nube. O Nube tá... Tá sem café em casa. O cara passou aqui tirando fino. Tá bem tranquila de... De tocar com a rotação baixa, galera. Não incomoda pra viagem longa, não vai ser aquele negócio que vai ficar vibrando. É o mais próximo do original possível. Bonito demais. Bonito demais. É nóis, Anub. O Nube, não pode se empolgar com o barulho, não. Eu vou ter que botar o escape original aqui, galera. Senão a gente vai fazer cagada com essa moto. Só pra ficar ouvindo o barulho da moto. Bonito demais. Bonito demais. Ah, já é gasolina, hein. E é isso aí, galera. Só um videozinho rápido aqui. Acabei de mandar uns e-mail ali. Peguei a moto pra dar uma voltinha aqui. Cheguei na casa e agora tomou um banho pra dar um olhar nela mais tarde com calma. Isso aqui foi só pra matar a curiosidade, galera, e saber como é que a moto ficou andando, né. Como eu falei, parado, a gente vai ter que pagar a IPTU dessa moto. E é isso aí. Vou comprar meu cafezinho aqui, galera, no mercado. Daqui a pouco nós tá na área de novo aí. Um grande abraço do Nube Rider Brasil. Tamo junto. Valeu. Falou. Aí, galera, pra vocês não dizer que eu tô mentindo, ó, comprei o café, ó. Pretexto pra andar de moto, hein. Será que o café cabe no bagageiro aqui? Vamos ver. Vamos ver se no bagageiro cabe num pote de café. Cabe não, hein.